E aí, continuando a campanha com o império mongol Só olhando como estão as coisas Tá, tem essa revolta aqui né E... É... Cadê meu exército que tava vindo? Tá vindo aqui... Eu vou fugir né? Ah, isso aí Tá, vou conseguir fugir deles Eu acho Então... 30 de julho Nossa, tava fazendo algum erro ali no... No calendário aqui, tava de janeiro Tô com 1.200 aqui Bom, meu exército tem que vir logo pra cá E, por enquanto essa é a última revolta Até o momento Tá, eles tão na caça aqui 20 de agosto Eles pararam, pararam ali Tá, tamo chegando aqui, beleza Eu vou pegar esse exército Vou... Juntar ele e vou atacar Tá... Tá... 33% Tá abaixando até Acho que talvez no próximo vídeo eu consigo Eles tendo pra onde hein? Kazak Kazak... aqui... Ae... ae... agora você vai ver meu amigo Deixa eu ver aqui... Habilidade de combate Defesa Vou mudar esse cara Ele tem... Defesa... 14... Marcial... Vou colocar ele... Eu acho que ele seria um bom atacante aqui Tem outras possibilidades... Tá, eu vou manter ele É bom que ele ganha experiência Ele tem quantos anos? 47... Ele não é tão jovem assim Ele tem 5.000 aqui Esse cara tinha exército hein Muito exército Preciso aprender Opa, começou as cruzadas Tá... Que não é... Bom... O objetivo das cruzadas é... Reconquistar as terras santas dos cristões Então... Tá, tá parecendo vários impérios Reinos né... Impérios não Então... Deixa eu só ver aqui os católicos Só... Antes de voltar ali É... Ó... já tem a austra aqui Católicos... Como é que eu faço pra ver? Tá... Aqui é uma terra santa Aqui é outra Aqui é romana Onde que tem? Aqui... Aqui... Certo... E... Eles vão ficar na defensiva Olha lá... Como é que é? Tá... Eles estão... Estão ali na defensiva E... Tem um vassalo novo Cheguei né... Tá... Eu vou chamar ele né... De qualquer maneira Bom... Desimamos... Eles... Tá... Eles estão... Pra cá... Eu acho que eles vão vir... Pra cá... Depois... Pra cá... Eu acho... Não tenho certeza... Ou... Ou... Eles vão cair aqui... Mas provavelmente eles vão pegar essa... Essa... Rota aqui... Onde que foi isso hein? Deixa eu ver... Ah... Zetsu... Ó... Pera aí... Shui... 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 Aqui... É... Eu acho né... Não tenho certeza... Aqui é montanha... Então... Vou ter uma desvantagem... Enquanto isso... Eu vou pilhando... E estou ganhando dinheiro... Aí... Peguei ele... Tá... Foi antes da montanha ali... Eu quero ver... A construção... É... Tem como fazer umas construções aqui... Isso aqui vai aumentar ainda mais... Tem aqui né... Eu vou aumentar... O muro daqui... Proteger... E eu vou guardar esse dinheiro comigo... Vamos lá... Acho que destruindo o exército deles... Eu consigo... Acabar com... Essa revolta... Ainda não foi... Mas eu destruí... Eles estão... Para cá gente... E... A capital é aonde mesmo? Aqui... Não... Vem por aqui... Aí... Ah... Os caras já estão ali... Só vamos interceptar eles... Eles já estão fazendo o cerco... Tá... Quem morreu... O problema é que tá... O pessoal tá morrendo aqui... Eu preciso fazer casamentos... Eu preciso também... Eu vou colocar... É... Esse cara ele é incapaz... Seria bom... Ele tá com gota... E você... Você não gosta de mim... Quem gosta de mim? Você tem que ser alguém... Que seja clérigo... Vou colocar ele... E... Tá... Tem uma cruzada... Vou ficar pesquisando... O que vocês querem... Bom... Esse exército que tá aqui... Não era... Para... Não era para estar nesse canto... Cadê o outro? O outro tá aqui... Mas ainda ele tá... Ah... Já foi... Acabou... Então aqui já era... Vamos tirar... O exército para cá... Acabou... Beleza... Acabou... Então eu vou prender ele... Ele vai perder prestígio... Tá... Ele ainda é meu vassalo... Eu vou manter ele... Vamos ver aqui... Como é que ele... Tá... Ele... Eu... Não quero liberar ele... Eu vou deixar ele preso... Só preso mesmo... Sem... Sabe... Não vou jogar naquela bolsa... Não vou fazer nada... Só vou deixar ele preso... Só que tem uns prisioneiros aqui... Tá... Mais um prisioneiro... Os caras que ficam enviando missionário pra cá... Então... Primeiro eu vou organizar o exército... Tenho nove mil... Eu quero... Dividir eles... Eu acho que eu vou até recrutar mais... Deixa eu ver... Seria bom mudar né... Minha capital... Já que eu tô mais pra esse lado aqui... Tá... Eu vou manter nove mil... Eu queria dividir em... Cinco tropas de dois mil... Mas eu vou dividir... Nove mil... Tá... Tem como eu ensinar pra esse cara... Eu vou ensinar ele a... Ser um líder de cerco... O cara aprendeu... Beleza... Ele é... Ele não é nada... Mas ele pode ser né... É... Mas ele é bem fraquinho... Mas ele pode ser... Se eu precisar dele como comandante... Pra fazer cerco... Então... O que que eu posso recrutar aqui... Tô ganhando sete ponto cinco... E eu tinha reparado né... Que... O título de... De Indiscan... Ficou pro... Pro meu antecessor né... Que era... Ele... Tipo... Não passa os títulos... Eu achava que passava... Eu virei cagando de novo... E... Não é possível mais... Ter esse título... Só ele que teve... Então aquele cara... E... Ele foi o grande mesmo aqui... Até o momento né... Da história... Foi... Ó... O meu... Sobrinho... Maximus... Virou um general... Eu vou colocar ele aqui também... E... Ah... Esse cara é meu... Era um comandante meu... Certo... Vamos ver se aumentou aqui... Tem o aniquim... Ah... O aniquim virou o que hein... Virou um clérigo... E ele tem... Então... Eu preciso... É... Reformar aqui... A minha religião... Pra... Vamos encontrar aqui... Pra poder... Mexer nas leis aqui né... Inclusive... Deixa eu ver aqui... Eu quero aumentar aqui o imposto da igreja... Só que eles... Eles estão indecisos... Tá... Eu vou tentar fazer isso... E aí... Cadê aqui... Os caras... Eles estão meio indecisos... Eu vou tentar comprar o voto deles... Quem é que tá votando a favor? Sou eu... Só eu né... O restante não... Então... Pra ele ter como ver... É assim que vier... Na verdade tinha né... Como ver que era... O... O... Xamã... É o único que tava me apoiando... Não... Desculpa... Ele é o único que tá se opondo né... Claro... Vai aumentar o imposto pra ele... O resto é indeciso... Então... Vamos... Pegar o que menos gosta de mim... Que é o chanceler... Eu vou dar um... Comprar um favor dele... Quanto que é... 80... Ele não quer... Troca... E você... Você também não quer... Eu tinha que ter feito isso antes né... Ela aceita... Vamos lá... Você também... Vou colocar a favor... Vou gastar um dinheiro com eles... Vou passá-lo... Pra favor... Nossa... Já vai sair muito caro... Se eu enviar um presente pra ele... E... Envie pra ele também... Vamos ver se melhora um pouco as coisas... Pra ele também... Nossa... Mas com ele já fica muito caro... O meu Xamã... Não vai aceitar... Ele aceita sim... Tá... 74... Eu vou esperar aqui... Passar... Vamos ver quanto que eu vou gastar... Ok... Eles estão aceitando... Eu subornei eles né... Deixa eu ver aqui... Tá... Acho que é aqui né... Que faz... Isso... Isso mesmo... Eu quero que vocês votem a favor... Tá... Que mais... Aonde que era mesmo... Era aqui né... A Tentriz a favor... E você... Cadê, cadê, cadê... Aqui... Tá... Ele aceita... Quanto que é? Nossa... 106... Você... Tá... Não vai aceitar... O Xamã... Muito menos... Vai aceitar... Eu preciso de mais dois... Tá... Ele aceita... Mas ele tá meio caro... E você... Tá... 80... Bem... Então vem cá... Vou comprar um favor seu... E... Um... Seu né... Acho que... Tendo os dois aqui... Já é o suficiente... Eles estão indecisos... Mas eu quero ter certeza que... Que eles vão... Me dar o suporte... Então vamo lá... Eu quero... Eu quero que você aprove isso... Cadê, cadê... O lugar não tem como não... Tá... Eu cumpri o favor de vocês... Eu quero que vocês façam isso pra mim... É... Parece que não tem como... Gastei dinheiro com eles... Ó... Tem até quando isso? Eles já voltaram? Como é que é? Ainda não... Tá... Podia mostrar né... Quem tá a favor e quem tá a contra... O... Foi aprovado... Pelo menos... Podia mostrar aqui... Quem foi que é? Voltou? Tá... Agora a igreja paga mais... Imposto... E... O... Eles perdem o exército né... Mas... Pra mim é melhor ainda... Porque... Acho que não aumentou muito não... Mas... A igreja tá toda sobrando o meu controle... Cadê... Aqui... 17... Todos os templos são... Estão dentro do meu controle... Eu não... Bom... Pelo menos os que eu construí né... Acho que ninguém vai construir nada aqui... Tá... O cara morreu lá... Nem vi do que... Acho que foi esse aqui né... Foi... Morreu de... Saúde... Hum... Qual é a cadeira mesmo? É... A conselheira... Bom... Pra conselheira eu prefiro alguém que... Que me confie... Esse cara ele é paranoico... Mas eu vou colocar ele... E... É... Ele é um... Ficou leal... Tem um... Alguém leal a mim... Pelo menos... E... Ele era... É... A conselheira... Tá... Meu exército tá aqui... Eu vou diminuir um pouco a velocidade... Vamos ver o exército aqui... Vou gastar 94... O dinheiro já aumentou... O dinheiro já aumentou... Eu queria juntar... 10 mil de exército... Acho que já seria uma quantidade boa... Mas 9 mil também tá bom... Meu exército tá bem... Superior... Então eu vou manter ele assim... Tô vendo uns caras aqui... Eu vou dividir ele... Vou pegar metade... E dividir... E... Isso aí... Eu vou fazer... Assim... Assim tá bom... Então... Eu vou deixar... Um exército aqui... E o restante fica comigo... Só pra ter certeza... Sabe... Se tiver problemas aqui... De revolta... Eu tenho um exército dando suporte... E aqui já é uma área mais fácil de... Vim pra cá... Pra cá... Ou pra cá... Então a gente vai saquear... Vou começar com esse aqui... Deixa eu ver o que que tá nele... Bom... Eu tô nele... Então... Esse cara aqui tem poder cerco... E aqui... Tá... Tem mais um... Então nós vamos... Vamos pra onde hein... Eu acho que eu vim... Não tô com quanto aqui de ameaça... 26%... É... Vem pra cá... A gente vai saquear esse reino aqui... Você vem pra cá... E você... Vem pra cá... Vamo lá... Aqui tem alguém nesse aqui? Tem... Vamos tirar ele daqui... Tá... Dei uma facção aqui nova... Que é justamente daqui... Desse canto... Esse cara eu não sei de onde que ele é... De onde que ele é... Também ainda aqui... São os dois aqui né... Eles querem o que? Eles querem... Tomar o trono aqui... Então eu vou deixar o meu exército ali... Pra aquele lado... Apesar que eles devem ter mais exército aqui... Do que eu... Coloquei eles... Tem quatro mil... É improvável que daqui a pouco eles vão... Pedir... Que eles vão enviar né... A carta... Tem como eu criar vários títulos... Só que eu não vou fazer nada né... Olha lá... Sabia... Falei que eles iam... Ah... Esses caras viu... Eu tava esperando... Tem um... Tem um que não vai vir... Que é o... Do clã Gambá... Tá... Que eu acho que ele tá preso né... Não... É desse clã aqui... Não sei porque ele não quer... Eu preciso trocar esse diplomata... Saco viu... Os caras... Eles estão... Eles estão perto... Não sei pra onde que ele tá indo... Lugar nenhum... Vem você pra cá... E pega ele aqui... Então... Eu vou ficar com esse exército aqui... Tá... Eles estão aqui... Pega eles... Vem pra cá... Vou ter que mudar aqui né... Eu... Não posso deixar sem exército... Tem como eu juntar... Não acho que não tem... É... Tá... Eles estão se movendo... Eles vão pegar os carinha aqui... Primeiro dia dois... Ele vai chegar depois... Vem pra cá... Só me atrasa hein... Tá... Eu tenho um novo herdeiro... Por que? Ele morreu o outro lá... O que aconteceu? Acho que ele morreu... Não sei do que... Dá pra ver aqui? Ele era... O filho desse cara... Ele morreu... É... Ele tava... Ele tava ficando velho... Esse aqui também... Acho que... Tá bem velho... Quem que é os outros? Tem o Nekin... Que é um Clérigo... E o... Sei lá quem é ele... Não sei nem... Bom... Eu não dei esse nome pra ele... E chegou a gente aqui... É... Tem como deixar ela ambiciosa... Mas eu não vou fazer isso... Não... Vou virar minha rival... Vá cara... Tem que chegar lá... Tá... Eles tão ali... Ok... Eu vou chegar antes né... Dia 19... E eu vou ter que colocar um líder nele... Nossa... Os caras tão... O que aconteceu aqui... Por que que eles tão... Tão vermelhos comigo... Por que que eles tão... Tão vermelhos comigo... Tirar... O Babura... O Babura aqui... Olha... Ele é líder de cavalaria... Então... Acho que eu consigo hein... Com esse exército... Tem... Tem vocês aqui né... Que vocês podem me ajudar... Bom... Eu sou... Eu tô na defensiva... Tá... Ele não tem ninguém... Pra ajudar ele... Acho que os caras... Vão me atacar... Eu acho... 5%... Eles tão... Pra carloque... Depois eu não sei... Pra onde que eles vão... Acho que eles vêm pra cá... Tá... Tem que ir na caça deles... Destruindo o exército... Já era... Bom... Eu tô achando que esses caras... Vão vêm pra cima... Eles tão vêm pra... Bucará... Bucará... Onde... Aqui... Eu acho que eles vão me atacar... Tá... Vamos caçar eles aqui... Ok... Tô melhorando minhas habilidades... E... Mervi... É aqui... Eu tenho quem aqui... Ninguém aqui... Certo... Então... Eu vou ter que tirar os caras daqui... Resignar... Resignar... Coloca... 1.000 aqui... E... Esse aqui... Acho que já dá conta... Tá... Eles não... Não... Eles tão vindo com 5.000... Eu acho que a gente dá conta... Tá... Já começou a batalha... Vou pegar esses caras... Tá... Eles tão na desvantagem... Tão perdendo exército... Nossa... Aqui não tá perdendo ninguém... Zero... Perderam feio... Pra mim é bom que eu ganho prestígio... Beleza... Essa aqui é a mozada... 23%... Oh caramba... Não consigo chegar perto deles... Eles tem o prato... Cacharego... Aqui... Aqui... Aqui é... Deserto... Ainda bem que eu tava olhando aqui... Porque... Acho que mesmo sem o general... Eu vou acabar ganhando... Eles vão mandar mais exército... Tá... Pegamos eles aqui... Vamos dar mais um saque... Já era né... Pra ele ser fácil... Vou prender ele... Eu acho que ele... Tá... Eu vou deixar ele preso... Normal... É... Eu vou manter o exército... Aqui ó... Só que agora eu vou tirar vocês daqui... Vou passar pra cá... Aqui tem alguém? Você pra cá... Você aqui... E esse exército aqui... O que sobrou? Foi ele... Tem alguém pra educar? A Gabriela... Gabriela... Queria que você fosse militar... Mas... Felizmente... É... Vou tentar ver... Se ela vai pro... Aqui... Pro lado da intriga... E... Ixi... Como que que era mesmo? Ela... Aqui... É... É... É minha filha né... Esqueci... Acho que era outra pessoa... Mas... Vamos colocar uma espiã... Você vai ensinar ela... A ser espiã... Também... Tá... Parece que eles estão saindo ali... Bom... Tá... Estabilizei as coisas... Tem mais ninguém querendo... Me ameaçar... Indolente... Meu herdeiro... É... É um clérigo... Deixa eu ensinar isso aqui pra ele... Tá... Vou tentar... Indicar... Pra esse lado aqui... Opa... Que que eu posso melhorar aqui... Ó... Tolerância é uma boa... Eu acho que eu vou tentar... Ou Majestade também... Seria interessante... E aumentar... Meu prestígio... Piedade... E... Uma coisa relacionada com... Tipo... Quem... Por exemplo... Se eu tenho 15 anos... Começou a reinar... Eu... Eu... Tenho uma penalidade... E com isso... Diminuo essa penalidade... Mas eu vou na Tolerância... Tolerância... A gente vai vir aqui... E... E... Ah... Não tem como ainda... Tá... Tem que esperar... 4 anos... Porque eu tinha... Eu mexi aqui... Nas Glaze... Então... Eu vou esperar... Esperar 4 anos... Pra mexer de novo... Enquanto isso... Eu tô juntando uma grana... E... Aqui... Eu já construí... Já... Não vou fazer... Eu não tinha construído... Vou fazer... Eu vou fazer isso aqui... Vai aumentar a moral... Eu... Podia né... Melhorar aqui também... Nossa... É ele mesmo que tá arrumando... Sozinho... Tá... Beleza... Então... Não vou fazer nada... E aqui... É que eu poderia... Já tem... Né... Aqui... Cadê... É aqui... É... Esse aqui... Vai ser interessante... Eu... Construir... Se não... Alguém vai querer... Ah... Tá... Prendi umas pessoas aqui... E... Vamos... Pedir um dinheirinho... Por elas... Você é o que... Sunita... É... Mas ele... Eu acho que aprendi junto... Precisa ver o tempo aqui... Né... Tá... Temos uma criança... Essa aqui já foi... Não... Ih... Cadê... Tá... É isso aí... Tá... Tá... Tem esses caras aqui... Mas eu não vou liberar eles... Eles são os missionários... Ah... Eles tentaram me atacar aqui... Nossa... O meu memória tá muito alto... Sério... No começo do jogo... É muito difícil... É... Você manter o Empower... Sempre... Sempre fica zerado... Eu de novo... Prendi pessoas aqui... Tá... Eu acho que eu vou... Vamos ver o tempo aqui... Tipo assim... Tá... Esse cara aqui eu não sei não... Hein... Parece que é de outro lugar... Cadê as pessoas que eu prendi... Tá aqui... Tá... Esse daqui eu vou ter dinheiro... Aceitou... Aceitou... Aceitou também... E você... Essas regiões são muito boas... Pra ficar fazendo saque... Também 23... Só que aqui não tem rota de comércio engraçado... Que eu tô ganhando... Uma grana boa... Aqui que é o... O lugar mesmo... Vamos ver quanto que tá... 21... É... Tá... Bem... Eu tenho que fazer umas coisas né... Eu tenho... Eu não queria fazer agora... O que que ele quer casar... Com... Ela é Sunita? Eu sei quem é o seu pai... Eu acho que eu sei... É... Eu... Seita... Eu posso aceitar... Ela tem clan... Não tem né... Ela tem mas ela é bastard... Tá... Manda ela pra lá... E... Mas eu vou encerrar o vídeo... É... Eu tenho que olhar aqui minha corte... E começar a fazer uns casamentos... Porque... Tem muita gente que não tá casada... Muitas crianças... Não precisam casar... Principalmente da minha dinastia... Eu tenho que ficar atento... Eu quero fazer um casamento com... Entre... As tribos aqui... Porque aí vai me ajudar... A ter uma aliança melhor que elas... Porque tá... Uma bagunça aqui... Com alguns eu tô bem né... Mas esses aqui né... Que eles são os mais antigos... São... Os que mais... Não gostam de mim tanto assim... Da minha... Da minha família né... Então é isso aí... Eu vou encerrar aqui... Continua no próximo... Até mais... Tchau... Tchau...